Gostou da moto? Uhum. Que cor? Chamou mais atenção que a verde? Gostou? Olha o toque, hein? Olha, pra andar na quebrada. Olha aí, fala aí, como que é a quebrada? Você vê aí, quando passa a Hornet, o que você imagina? Ah, quero o meu som, né? Quero ter uma. Ah, quero o meu som, né? Quero ter uma. É isso aí, mano. Isso é o som, mano. Isso é a missão. Quer ter o Hornet, mãe? Quer. Ah, moleque, vai transformar a bike na Hornet. Eu não sou, sabe? Vai ou não vai? Hornet ficou bozinha, ficou? Ficou da hora. Nossa, a mão é caída aí, pô. Tamo junto. Vídeo novo se iniciando. Tô agora na área. Tô aqui no aeroporto de Guarulhos, né? Mentira. Tô no aeroporto de Rio de Janeiro, senti da São Paulo, senti do aeroporto de Guarulhos, né? Tomei aqui com as minhas duas malas. Uma das malas da Bison, que é térmica aí embaixo. Acabei de comer dois pão de queijo e uma Coca Zero. Pra você que viu o último vídeo e falou, caralho, meu shape tá melhor que o Dr. do aeroporto de Guarulhos dos caralho do aeroporto de Guarulhos, dos caras lá. Eu particularmente não tô de dieta, né? Tô comendo de tudo, mano. Tudo. Desde pão de queijo, chocolate, a isso e aquilo. Vou iniciar minha preparação somente em agosto, velho. Essa semana, né? Daqui a alguns dias eu vou viajar e só vou voltar em agosto, né? Só em agosto aí. Então, esse vídeo vai ser específico da nova cor da Hornet, mano. Então, eu tô indo em São Paulo, com a hora que eu acordar, já vamos buscar a Hornet com nova cor. Você que não me conhece, meu nome é Toguro, tem esse canal aí. Você que veio pelo título da Hornet, se inscreve aí no canal. Posto vídeo todos os dias, 11h30 da manhã. Provavelmente esse vídeo não será postado 11h30 da manhã, será postado mais à tarde, porque eu tô indo pra São Paulo. Tô no corre, tô na correria. Federiza, moleque, tá todo mundo olhando pra nossa mochila, bolsa, tudo bugada. Tamo junto, Federiza, é nóis. Acontecendo e por onde eu passo, arrasto o multidão. Revolução continua crescendo e hoje já somos mais de um milhão. Shape inexplicável, com toque de bruxo, quem não botou fé hoje paga pra ver. Meu shape é mais caro que carro de luxo, é por isso que para todos os rolês. Vários olhares na minha direção, hoje é algo que eu me acostumei. Se hoje meu shape virou atração, isso é resultado... Aquele site aí, Pump, né? Que eu fui visitar em Orlando, mano. Chegou as coisas, velho. Pega a visão. Chegou de boa. Eu vou abrir aqui pra mostrar o que chegou aqui pra nós, velho. Não sei se tem mais caixa, se tem menos caixa. Eu vou abrir aí pra ver. Ó, na primeira caixa tem um X-Pel de oelete. Um TSHD. Uma cafeína diferenciada. Dá um 5HTP, 5HTP. Ó, uma dose de pré-trainer. Suni Plus. Ó, eu morrei. E um Minoxidil. Diferentão. Olha o que chegou aí, galera. Tudo nessas encomendas. Então, às vezes, se você quiser fazer uma compra maior e achar que não vem. Não fui taxado, né? Não sei se eles colocam um valor menor pra você. Acredito que sim, sim, sim. Tava na academia treinando. O cara falou, mano, comprei um pré-treino, né? Um psicótico. E os caras lá são foda porque eles fazem onde é um jeito pra não vir taxado. Mano, veio tudo isso aqui sem taxa, né? Vou até mandar mensagem pro dono do site. Ver se ele cria um cupom pra vocês aí. Pra quem quiser importar, né? Quem quiser comprar os produtos originais, obviamente, né? Nada vindo do Paraguai pra utilizar aí. Seja termogênicos ou os pré-treinos mais cabulosos que eu já usei na vida. Eu quero ver esse gold aqui. O bagulho deve ser sinistro. Tô ansioso pra ver a cor da minha moto lá no Hornet. Que cor será que ficou, velho? Colei aqui na Hyper Vision, né? O envelopamento. Parceiro nosso aí que tá fazendo esse trabalho aí nos meus carros, né? Tô ansioso pra ver a cor. Já tô envelopando uma Infiniti. Tem uns funk da Infiniti Camaro. Tem aqui a cor da Z4, velho. Mas jamais será. É igual a dona Amélia Rosa, né, velho? Os caras tão na BMW ali. Olha o suspense, velho. Olha o suspense. Que cor será que vai ficar isso, hein, França? Tamo aí, ó. A galera da Hyper Vision. Tá envelopando uma... A BMW. Foi de dona essa, hein, Félix. Legalizando. E o sonho, é de quem? Olha o tamanho da bichona. E vamos aí. Vamos aí reservar a cor da Hornet sem mimimi. Para o nosso é sem mimimi, velho. A Hornet aí. Quer gravar mais aqui, velho? Será, rapaz? Nem desse lado acho que é melhor, ó. Vamos lá ver se tem uma colocada ali, aqui, ó. Caralho, olha isso. Exato, velho. Não agrava de lado, mano. Tá pegando a cor mesmo, a melhor dela? Melhor que tá. Ó, o pé, louco, velho. Se liga no bagulho, velho. Lembrando que essa cor é passageira, né, mano? Já temos data aí marcada, rapaz? Tá, já tem data. Olha lá. Hornet aí, nossa. Veio pra fazer esse conteúdo legal pra vocês. Ela não tá lavada ainda, né? Acho que não deram o tempo aí de dar a lavadinha. Mas chegando em casa, eu vou dar um talento nela, mas pega a visão, velho. Sim, não. O rosa que tá aqui, né, não é o mesmo rosa que vocês tão vendo aqui, cara. O que tá aqui é um rosa meio choque. O que vocês tão vendo aqui é um rosa meio... Não sei. Vou ver na rua, né? Gravar na rua. Luz solar, né? E isso vai ser um vídeo específico pra mostrar a cor da Hornet, né, velho? Vamos dar uma ligada nela. Tá com a chave aí, velho, velho? A luz do sol, mesmo assim, tá escuro esse rosa. É um rosa bem... É um rosa da BMW, né? É um rosa da Benin, velho. Agora nós só testamos ela na quebrada, mano. Pega a visão. Horneteira rosinha. Olha lá. Será que fica... O crime não fica, faz um rolê. Estamos testando as cores, né? Seja que na filmagem, às vezes, é um rosa meio escuro, né? Mas, mano... Molecada pirou ali, velho. Molecada curtiu, velho. Vou deixar ela no sol pra vocês gravando com luz, né? Do dia a dia. E essa é a cor da Hornet aí, mano. Sem mais delongas, né? Sem ficar fazendo mimimi. Corzinha da Hornet, né? Vou ver se a molecada... Preparo a molecada ali pra perguntar se eles curtiram a cor, velho. A molecada lá embaixo já vendo. Lá embaixo já ganhando a cor, já. Né? Então, mano... Vou mostrar como ela ficou na quebrada. E já vou postar pra vocês aí, sem mais delongas. Gostou da moto? Uhum. Que cor? Rosa. Chamou mais atenção que a verde? Gastou? Olha o toque, hein? Olha, pra andar na quebrada. Tá aí, fala aí. Como que é a quebrada? Você vê quando passa a Hornet, o que você imagina? Ah, quero o meu som, né? Quero ter uma. É isso aí, mano. Esse é o som, mano. Essa é a missão. Quer ter o Hornet, pai? Quer. Olha o moleque. Vai transformar a bike na Hornet. Vai ou não vai? Hornet ficou burro? Zíper, ficou? Ficou da hora, pai. Nossa, a moleca é daí, pai. Tamo junto. Essa é a cordela aí, galera. No sol, né? Não sei se vai dar pra pegar, né? Dá um superzão. Olha só. É, ficou legal. Vou dar uma voltinha. Aí você começa a gravar quando eu virar ali. Agora você virar lá em cima? Não, só vou virar até ali, só. Então é isso, rapaziada. Queria agradecer a todo mundo que tá junto, todo mundo que tá acompanhando. Você viu como a quebrada é a molecada, curte a Hornet. Fico muito feliz aí da galera acompanhar a molecadinha, né? E aqui é parte de um sonho, mano. Daqui a dois meses tem outra cor, tem outra cor. É pra você! E mais a média sempre, mano. Sempre, velho. Sempre, Fela. Fideliza aí, mano. Se você ainda não é inscrito no canal, vem o pítulo chamativo. Fideliza!